Ainda falando logicamente de covid, as visitas nas unidades prisionais de todo o estado do Mato Grosso do Sul estão suspensas por conta dessa nova onda da covid-19. Aqui em Três Lagoas foi diferente, também foram suspensas. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário suspendeu as visitas em todas as unidades prisionais sob sua administração no período de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2022. Em Três Lagoas, a Penitenciária de Segurança Média masculina abriga mais de 500 detentos e o estabelecimento penal feminino mais de 250 presas. A medida é preventiva e tem como objetivo conter o avanço da covid-19. De acordo com a Agência Estadual que administra o Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, nos últimos meses foram registrados 270 casos de covid-19 positivos entre a população carcerária e também os servidores estaduais. Aqui em Três Lagoas, nenhum caso foi confirmado. A suspensão também leva em consideração a vulnerabilidade da população carcerária, como explica o diretor-presidente da AGPEM. Em situação ao Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, em relação ao covid-19, nós tivemos aí esse ano um aumento gradativo da contaminação dentro dos presídios, 272 casos, isso incluindo servidores e internos. Então entendemos que nesse momento, por prevação suspender as visídeas, para ver o que vai acontecer daqui a 15 dias. Em relação a Três Lagoas, não foi registrado nenhum caso no Sistema Penitenciário, mas mesmo assim, resolvemos suspender no geral, para que a gente possa estar aí protegendo os internos, servidores, temos aí alguns servidores com atestado médico. Então entendemos com bem que 15 dias nós poderemos aí estar analisando melhor como ficará a situação dentro dos presídios. O diretor-presidente reforça para que os servidores da AGPEM sigam todos os protocolos de biossegurança, além da detetização das unidades prisionais. Os procedimentos de biossegurança, nós passamos a ser intensivos, recomendando aos servidores protocolos de biossegurança mais rígidos, para que a gente não sabemos o que vai acontecer com essa nova infecção. Então, por isso, nós informamos e solicitamos aos servidores que façam o protocolo de biossegurança com mais atenção, com mais cuidado, detetização de cela, todos os protocolos para que a gente não tenha mais um surto dentro das unidades prisionais.